Vamos lá, pra você que não me conhece, me chamo Vinícius Lino, pra você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vinícius Exatas. Matéria de hoje é física, trabalho, energia, vamos dar segmento àquela nossa playlist da parte teórica, tô fazendo muito exercício com você, essa playlist ficou um pouquinho de lado, mas vamos retomar. Se você se lembra, no vídeo anterior eu falei de trabalho de uma força variável, lembra aquelas forças que começam com um certo valor, depois vão para outro valor, pode ser tanto crescente, como nesse caso, começou com um valor pequenininho, subiu, ou começou com um valor grande e desceu, tanto faz, o que importa é mudar o valor, beleza? Essas eram as nossas forças variáveis. E como que a gente calculava o trabalho dessas forças ao longo de um deslocamento qualquer? Não tinha uma forma que valia pra todos os casos, como que era, era só pelo método gráfico, como tá aqui, beleza? Então eu quero calcular o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento, lembrando que o valor da força ao longo desse deslocamento aumentou desse tanto, maravilhoso que tá representado pelo gráfico o quanto que aumentou. E lembrando que sempre no eixo X, ou seja, o eixo horizontal das abcissas, vai estar ou a letra X, a letra D, normalmente deslocamento, posição, etc. E no eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo Y, vai ter força, beleza? Pra você ver quanto que a força aumentou ou diminuiu. Nesse caso aumentou, nesse caso diminuiu, maravilhoso. Então, como que a gente fazia? Você pegando ao longo desse deslocamento, certo? Nesses limites desse deslocamento, eu quero saber o trabalho. Você vinha da linha do gráfico, essa linha laranja aqui, eu pintava até encostar no eixo horizontal. Pintava tudo aqui. O valor dessa área, pode ver até se você deitar a figura, é um trapézio. Base maior, base menor, vezes altura indo por 2. Ah, belezinha. Então, só calcular a área que dá o valor do trabalho. Então, sempre vai ser um trapézio? Não, cada gráfico vai dar uma certa figura. Aqui, aqui são dois triângulos. Então, a área desse triângulo menos a área desse triângulo. Você fala, menos? Por quê? Por que menos? Ah, então você se esqueceu de uma coisa que eu falei. Lembra, tá vendo que aqui a linha do gráfico está para cima? Quando a linha do gráfico está para cima, significa forças positivas. O que eram forças positivas? Eram forças que estão a favor do nosso deslocamento. Ou seja, o deslocamento, sei lá, é para a direita. E a força também é para a direita, para ajudar, para transferir energia. Agora, forças negativas, tá vendo que a partir desse momento o gráfico está para baixo? Ou seja, o lado negativo da força. Então, o que significa uma força negativa? Forças que querem atrapalhar o movimento. O deslocamento é para a direita, a força é para a esquerda, para tentar freá-la. Por exemplo, o atrito, na maioria dos casos. Belezinha? Então, como que a gente fazia nesse caso? Quando, daqui para trás, a força é positiva. Ou seja, o gráfico dela, se você pintar da linha do gráfico até encostar no eixo horizontal, está para cima. Ou seja, o trabalho é positivo, a força quer dar energia cinética para o corpo, energia de movimento. Então, até esse momento, o trabalho só seria o valor dessa área. Mas, a partir desse momento, agora a força não quer mais ajudar, ela quer atrapalhar. Tentando que a área está para baixo da linha do gráfico, você pinta até encostar no eixo horizontal. Pintou aqui, também nesse valor de área 2, esse segundo triângulo, agora é o momento que a força mudou de lado. Antes ela queria ajudar, agora ela quer atrapalhar. Então, seria o trabalho total, daqui até aqui, ao longo desse deslocamento, é o trabalho 1 menos o trabalho da parte 2. Lembrando que áreas que estão para baixo, entram negativas, maravilhosas. Isso aqui é só a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aqui também, base vezes altura dividido por 2. Maravilhoso! Então, vamos ver o trabalho da força elástica, que é uma força variável. Não sei se você se recorda, a força elástica tem fórmula, que é K vezes X. Então, quem era o K e quem era o X? O X era a deformação. Por exemplo, se a mola, no seu comprimento natural, relaxado, vale 8 cm, por exemplo, o comprimento dela, e eu puxo até 10, deformou quanto? De 8 até 10, valeu 2. Ou seja, a deformação, o quanto que a mola foi destendida, foi 2 cm. Esse é o X, a deformação. Pode ser o contrário também. A mola tem 8 e eu amasso ela 2, beleza? Então, de 8 foi para 6, 8 menos 6 também dá 2. Então, a nossa deformação, se eu pensar em módulo, claro, só é o comprimento deformado, o L de comprimento deformado, menos o L que ela tinha inicialmente, L0, que era o L natural, o L relaxado. Por que eu botei o módulo? Porque a maioria dos examinadores vai fazer esse gráfico um pouquinho menos preciso do que eu vou fazer primeiro. Depois eu vou fazer o gráfico mais correto. Mas o mais correto quase nunca você vai ver em questões. Na verdade, acho que eu nunca vi nas provas convencionais. Eu vejo esse gráfico primeiro que vai aparecer aqui embaixo, beleza? Então, ó, deformação é o L deformado menos o natural. E tem um módulo para nunca ficar negativo. Por exemplo, se eu amassei a mola, o L final é 6, no meu exemplo, certo? Eu amassei 2 cm, o L final é 6 e inicialmente tinha 8. Então, você faria 6 menos 8 dá menos 2. Mas você não tem esse sinal de menos. Por isso que você bota o módulo e fica só 2 positivo a nossa deformação. Maravilhoso! Então, pensando desse jeito com o módulo, que é o jeito que mais vai cair para você, qual que é o formato do gráfico da força elástica? Como que ela varia com a deformação? Lembrando que se eu puxar mais, se você soltar a mola, ela não volta com uma aceleração maior? Ela vai ser acelerada mais? E você sabe que força e aceleração são intimamente relacionadas. Segundo a lei de Newton, isso aumenta a força resultante, aumenta a aceleração. Maravilhoso! Então, se eu puxo muito, volta bastante, certo? Sempre que a força é maior, é isso que está escrito aqui. Maior a deformação, maior a força. E tudo é do primeiro grau, sempre que o gráfico é uma reta. Beleza? Então, vem aqui, bota aqui deformação, bota aqui força, beleza? E o gráfico é uma reta que passa pela origem, certo? Porque quando x é 0, 0 vezes coisa dá 0. Então, quando x é 0, a força também é 0, é óbvio. Se eu não deformar a mola, não tem força elástica. Então, é uma reta crescente que passa pela origem. Aqui é o valor de força elástica máxima, por exemplo, nesse meu exemplo, que está relacionado com um certo valor de deformação. Maravilhoso! Beleza? Primeira pergunta do seu examinador. Como que a partir desse gráfico eu acho o valor do K? Que é a nossa constante elástica. Lembrando que o K é a rigidez da mola. Molas mais rígidas, eu preciso de muita força para deformá-la um pouquinho, beleza? Muita força. Isso é uma mola com K maior. Molas com K menores, significa uma mola menos rígida, mais maleável. Eu não preciso de tanta força para deformá-la o mesmo tanto, beleza? Então, primeira pergunta do examinador. Como eu acho o K? Então, tem um jeito muito fácil, belezinha? Repara, está vendo que a nossa reta tem uma certa inclinação? Lembrando que o ângulo de inclinação é o ângulo que a reta faz com a horizontal. Não existe inclinação com a vertical, beleza? Se ele quer te dar o ângulo que a reta faz com a vertical, ele tem que falar ângulo que faz com a vertical. Se ele quer te dar inclinação, é o ângulo que faz horizontal, maravilhoso? Está vendo que ela tem essa certa inclinação teta? Repara, se eu fechar esse trianglinho em verde aqui, beleza? O cateto daqui até aqui, que é o cateto adjacente, vale x, beleza? Daqui até aqui, o cateto oposto é o próprio valor da força elástica, beleza? Daqui até aqui vale força elástica, maravilhoso. E tangente de teta é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Até aquela frase, tem gente que toma coca? Coca, coca, cateto oposto, cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangente de teta é cateto oposto, que é a nossa força elástica, dividido por cateto adjacente, que é o x. Mas passa o x dividindo aqui. Força elástica dividida por x dá k. Então, isso aqui dá k. Então, simplesmente, se eu calcular a tangente da inclinação da nossa retinha, já dá o valor de k, beleza? E lembrando que tangente da inclinação tem um nome chamado de declividade. Então, uma questão escrita, você quer falar bonito? Calculando a declividade da nossa reta, ou calculando a declividade do nosso gráfico, temos o valor do k, belezinha? Muito bonito desse jeito. E reparei que ficou aqueles ícones do PowerPoint aqui embaixo, perto de onde está escrito o x, onde eu balanço o mouse. Então, eu deixei aqui o mouse sem balançar um pouquinho, para você poder ver bonitinho como é o gráfico, beleza? Aquilo não te atrapalhar, beleza? Então, você concorda que se eu puxar a minha mola para cá, se eu soltar, a força elástica vai fazer voltar para cá, certo? Então, ela é contra o meu deslocamento que eu estou forçando. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu amasso a minha mola, se eu soltar a força elástica, ela quer fazer voltar. Ela quer sempre me atrapalhar se eu mudar a mola. Ou seja, sempre que eu deformar a mola, ou seja, aumentar a deformação, a força elástica quer fazer que você pare de deformar. Se você soltar, vai voltar para o jeito que estava relaxado. Ou seja, a força elástica está te atrapalhando no momento que você está aumentando a deformação. Ou seja, é uma coisa de gráfico para baixo. Lembra que quer atrapalhar, negativo. Então, o gráfico mais correto seria isso aqui para baixo. Só que você nunca vai ver isso. Mas esse é o mais correto para você ter uma fórmula de força elástica que valha para todos os casos. Porque você dizia por aí umas fórmulas que não valem para todos os casos. Por isso que tem exercício de força elástica quando tem mola que você acerta. Tem exercício que você não acerta. E você sempre acha que o problema é você. Não, o problema é a fórmula que te dão. Do mesmo jeito que a fórmula da força peso não é uma que vale para a subida, é uma que vale para a descida. Isso é bobagem. É a mesma fórmula que vale para todos os casos. Aqui também é a mesma fórmula que vale para todos os casos. Mas não te dão essa fórmula, beleza? Então, vamos ver qual é essa fórmula para você nunca mais errar? Vamos lá? Então, vamos fazer o primeiro, o verdadeiro gráfico. Aqui é a nossa deformação. Aqui é a mola. Quanto mais eu deformo, quando eu quero aumentar a deformação, ou seja, ir para cá, a força elástica é sempre contra. Ela não quer fazer isso. Então, forças que são contras, que querem atrapalhar, o gráfico é para baixo. Então, o verdadeiro gráfico da força elástica que você nunca vai ver em questão é assim. Esse é o verdadeiro gráfico. Maravilhoso. Imagina que a mola está... Eu puxei e o exercício começa aqui. Já está puxado aqui. Inicialmente, não está natural, beleza? O exercício começa aqui. A fórmula que te dão só vale para se a mola começar relaxada. Mas isso não é verdade. Está cheio de exercícios por aí que a mola já começa deformada e eu deformo ainda mais, beleza? Então, por exemplo, a mola está relaxada, eu puxei aqui. Ou seja, deformei um pouquinho. O exercício começa aqui, com um certo valor de deformação inicial. Você vem aqui, traça uma verticalzinha. Onde encostar no gráfico, você traça uma horizontal. Esse aqui é o valor da força elástica nesse momento. Por que está negativo? O menos é só para indicar que ela está atrapalhando. Você quer deformar, ela quer fazer voltar, quer te atrapalhar. Maravilhoso. Aí, eu vou e quero deformar ainda mais. Eu quero gastar toda a energia do meu danoninho matinal para puxar a mola. E puxam ainda mais, deformam ainda maior. Aí, eu venho parar nessa outra deformação X final aqui, beleza? Começou no X inicial, vem a deformação X final. Então, você vem aqui, onde encostar no gráfico, passa horizontal. Aqui é o valor da força elástica final, beleza? Está vendo que era um pouquinho negativo, desceu mais com mais negativo. Significa que, em módulo, realmente, a força elástica é maior. Só que está ficando mais negativo para indicar que ela está cada vez mais querendo te atrapalhar. Maravilhoso. Agora, a pergunta é, qual é o trabalho da força elástica desse ponto até esse? Ou seja, então, repara, para eu puxar o elástico ou a mola do ponto inicial de deformação para o ponto final, eu tive que gastar energia minha, do meu danoninho matinal. Por quê? Porque eu tive que vencer a mola. A mola estava fazendo uma força contrária, ela queria retirar a energia. Eu puxava para lá, a mola, opa, volta, não vai para lá, certo? Então, ponto de energia, a mola estava me atrapalhando. Eu jogava energia, a mola retirava. Eu tinha que vencer a mola. Quero calcular esse, o trabalho da força elástica nesse momento, belezinha? Então, entre o deslocamento que você está interessado, no meu caso, que é daqui até aqui, simplesmente você vai da linha do gráfico e pinta até encostar no eixo horizontal. Então, daqui até aqui, eu pinto até encostar no eixo horizontal. O valor dessa área, com um sinal de menos, claro, porque ela está para baixo, é o valor do trabalho da força elástica. Você fala, é só isso? É, é só isso. E ninguém ensina isso? É, não te ensinam isso, não sei por quê. Então, vamos lá? Repara que isso aqui é um trapézio. É só você deitar, você vai ver o trapézio aqui, é a base maior, a base menor, a altura, essa diferença de deformações, e você divide por dois, você calcula o trabalho da força elástica. Então, vamos calcular? O trabalho da força elástica é menos, porque a nossa área está para baixo, então é menos o valor da área, beleza? E a área é a área do trapézio. Base maior, repara, daqui até aqui, é o valor da força elástica final, mais a base menor. Daqui até aqui, é o valor da força elástica que ela tinha inicialmente. Então, menos, base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por dois. Vamos lá. O menos, não pode esquecer o menos, força elástica final, mais a força elástica inicial, que era a base menor. A altura é essa diferença do inicial menos o final, o quanto que estava, eu puxei até que era inicial, eu puxei ainda mais, o quanto que fez essa diferença do que tinha inicialmente para o que tinha final. Essa diferença de deformações é o valor da nossa altura, que é xf menos xi, belezinha? xf menos xi, e dividi por dois, que é o dois da fórmula, maravilhoso. Só que você sabe que força elástica é k vezes x. Então, a força elástica final é o k vezes o x final. A força elástica inicial é o k vezes x inicial. É o mesmo k porque é a mesma mola, beleza? O k mede a rigidez da mola, não mudou a mola, continua com a mesma rigidez, beleza? Então, é o mesmo k. Então, como é que fica quando a gente desenvolver esse trambolinho aqui? O nosso trabalho da força elástica é o menos, nunca pode esquecer o menos, e troca a força elástica por k vezes xf. Força elástica inicial, k vezes xi. Só copia o xf menos xi e copia o dois dividindo, maravilhoso. Agora, você repara que o k aparece nesses dois, dá para botar em evidência, arrancar ele fora do parênteses. Então, vai ficar como assim? Vai ficar o nosso trabalho da força elástica, é menos. O nosso k que saiu para fora do parênteses, só ficou xf mais xi, xf menos xi e divide por dois, maravilhoso. Agora, você repara uma coisa, você que é muito sagaz, é um pouquinho melhor em matemática. Temos diferença de dois quadrados, a mais b, que multiplica a menos b. Um número mais o outro, que multiplica o mesmo número menos o outro mesmo número. Maravilhoso. Então, diferença de dois quadrados é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você quiser que eu faça vídeos básicos de matemática com fatoração, trinômio do quadrado perfeito, como é que passa para a notação científica, como é que faz inúmeras coisas básicas de matemática para você não errar na ponta, comenta aí o que eu faço para você, belezinha? Então, arranca todos esses dois parênteses, só bota xf quadrado menos xi quadrado. Então, copia o menos, copia o k, copia o dois. Então, trabalho da força elástica, copia o menos, copia o k, copia o dois e troca esses dois parênteses por xf quadrado menos xi quadrado. Essa é a verdadeira fórmula do trabalho da força elástica que vale para qualquer caso. Não existe uma fórmula que vale para um caso, outra fórmula que vale para o outro. Se o examinador fala outra coisa, outra forma. Estão inventando coisa para você, para sabonetar que não estão ensinando direito, beleza? Então, essa fórmula vale sempre, beleza? Então, como que a gente calcula usando essa fórmula? Primeiro, o que está dentro do parênteses. Você vai primeiro elevar o quadrado, para depois subtrair e matar o parênteses. Aí, você vai multiplicar pelo k, dividir por dois e botar o sinal de menos. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Primeiro, eleva as coisas ao quadrado, subtrair uma pela outra, depois multiplica pelo k, divide por dois e o sinal de menos. Maravilhoso! Então, vamos interpretar a física dessa fórmula? O que nós temos aqui? Repara que se eu aumento a deformação, significa que o meu xf² é maior que o xi, porque o xf é maior que o xi, então o xf² é maior que o xi. Se o meu xf² é maior que o xi, ou seja, eu estou aumentando a deformação, isso aqui dá positivo, certo? O número grande menos o pequeno dá positivo. 10 menos 3 dá 7 positivo, um grande menos o pequeno. E o número positivo com o sinal de menos fica negativo, o trabalho da força elástica é negativo. É óbvio! Você quer puxar mais a mola para aumentar a deformação? A força elástica não quer deixá-la, quer te atrapalhar. Você tem que vencer essa força elástica para conseguir fazer isso. Agora, o contrário. Se você soltar, você quer diminuir a deformação, significa que o xf é menor que o xi. Então, o xf² também é menor que o xi². Ou seja, você quer fazer um número pequeno menos o grande, porque agora o xf é menor que o xi. Número pequeno menos o grande, pensa, 3 menos 10 dá menos 7. Então, isso aqui dá negativo. Menos, que é negativo, certo? Menos, porque esse menos fica mais. Então, o trabalho da força elástica é positivo. É óbvio, se você soltar, quem está fazendo voltar? É o trabalho da força elástica. Aqui ele é motor, ele que move. Por isso o motor, ele que faz mover a mola. Hum, então essa fórmula vale para todos os casos, tanto na ida quanto na volta. Maravilhoso? Então, vamos fazer um exercicinho para ver se você pegou a manha? Vamos lá? Questãozinha do vestibular da UEL. Questãozinha maravilhosa para ver se você pegou a manha. O que ele diz? Uma mola submetida a ação de uma força de intensidade 10 N, ou seja, a força elástica é 10 N, está deformada de 2 cm. Ou seja, o x dela é 2 cm. Mas perceba que cm não é m, tem que passar para m, beleza? O módulo do trabalho realizado pela força elástica na deformação de 0 até 2 cm foi em joules, porque joules é sistema internacional. Então, com certeza, temos que passar isso aqui para metros, que também é sistema internacional, para as unidades conversar. Sistema internacional conversa com o sistema internacional. Maravilhoso! Então, ele quer o trabalho. Como que a gente calcula isso? A deformação inicial era 0, certo? Estava relaxado. Depois foi para a deformação final, que era 2 cm, mas tem que passar para metros. Então, vamos lá. Trabalho da força elástica. É a nossa formulinha. Menos K vezes o x final ao quadrado, menos x inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, primeiro passo. Nossa deformação inicial era 0. Então, já corta isso aqui e facilita muito a nossa vida. 0 ao quadrado dá 0. Então, tchanos, nem precisa colocar, beleza? Então, só simplifica. Copio menos, copio K, copio xf quadrado, copio 2 dividido. Tá, mas a nossa força elástica é menos K vezes xf ao quadrado, dividido por 2. Essa é a fórmula que te dão. Ou seja, a fórmula que te dão por aí só funciona para esse caso, que a deformação inicial é 0. Se o examinador quiser fazer a deformação inicial em vez de 0 para 2, de 1 para 2, a sua fórmula já não vale. Você já não consegue fazer, belezinha? E pior, o aluno que tenta usar essa fórmula vai primeiro fazer, ah, de 2 para 1 a deformação é 1. Aí ele bota 1 aqui. Hum, ih, já deu ruim. Porque do jeito que você está fazendo, primeiro você fez a conta de menos, 2 menos 1, para depois elevar o quadrado. E não, quando você olha a fórmula geral, lembra que primeiro vem quadrado, depois o sinal de menos? Então, você já embananou tudo com a fórmula que te dão por aí. Você vai perder a questão, não tenho dúvida. Então, beleza. Nesse caso em especial, essa fórmula vale. Então, vamos lá. Está vendo que ele não me deu K e eu preciso de K? Então, como é que acha K? Se ele tivesse dado o gráfico, eu acharia pelo gráfico. Mas ele não deu, então, mais fácil ainda. Força elástica é K vezes X. Está vendo que ele falou que quando o X é 2, a força elástica é 10? Então, só substituir aqui. Então, quando a força elástica vale 10, é igual ao K e vezes o X, que é 2, mas é 2 centímetros. Centímetro é 10 a menos 2. Então, arranca o Czinho e bota um 10 a menos 2 para passar para metros. Então, quando o nosso X é 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2, nossa força é 10. Substituir força por 10, X por 2 vezes 10 a menos 2. Passa o 2 vezes 10 a menos 2 dividindo. Então, o nosso K é 10 dividido por 10 a menos 2. Maravilhoso! Que, então, simplifica aqui 10 com 2, fica 5, certo? Então, ficou 5 com 10 a menos 2 embaixo. Esse 10 a menos 2 que está embaixo pode passar para cima. Sempre que você pega uma potência de base 10 e passa para cima, você inverte o sinal do expoente. Se aqui é menos 2, fica 2 positivo. Se fosse 2 positivo, ficava menos 2. Então, joga lá para cima, só tirar o sinal de menos. K é 5 vezes 10 a 2. Unidade de K é sempre N dividido por metro. Ou seja, como K é a rigidez, ele está medindo quanto de força você tem que aplicar para deformar a mola um certo valor em metros, belezinha? Então, vamos lá? Ou seja, 5 vezes 10 a segunda é 500, beleza? 5 vezes 100. Maravilhoso! Ou seja, o K é 500 N por metro. Maravilhoso! Então, fazendo as substituições, que o nosso trabalho da força elástica é menos o K, que nós calculamos, que é 5 vezes 10 a 2, vezes o x final ao quadrado. O x final é 2 centímetros, mas 2 centímetros tem que passar para metros. É 2 vezes 10 a menos 2, certo? Mas tem que levar o quadrado, beleza? Então, o número leva o quadrado e o dividido por 2 aqui embaixo. Maravilhoso! Então, o que a gente faz? Primeiro, resolve o que está no parêntese. O que está no parêntese tem que levar o quadrado. E quando eleva o quadrado, tem que fazer a distributiva, tanto no 2 quanto no 10 a menos 2. Então, copia o menos, copia o 5 vezes 10 a 2, copia o 2 aqui embaixo, dividindo e faz 2 ao quadrado é 4. E quando você leva um 10 a menos 2 ao quadrado, é só dobrar o expoente. Então, era menos 2 vezes 2, fica menos 4. Então, menos 4 aqui, maravilhoso! Então, vamos lá? Como é que faz? Primeiro, vamos simplificar esse 2 com esse 4. Tchant, tchant, fica um 2 aqui. Então, copia tudo. Copia o menos, copia o 5, o 10 a 2, o 2, o 10 a menos 4. Copia o menos, o 5, o 10 a 2, o 2, o 10 a menos 4. Maravilhoso! Aí, faz número com número, potência com potência. Número com número, 2 vezes 5 dá 10, beleza? Potência com potência, 10 a 2 com 10 a menos 4, é só somar os expoentes. 2 com menos 4, fica menos 2. Então, copia o menos. Aí, o 2 vezes 5, o que virou 10, está aqui. 10 a 2 com 10 a menos 4, faz 2 menos 4, fica menos 2. Maravilhoso! Então, repara, 10 elevado a nada é 10 a 1. Então, só fazer 1 menos 2, fica menos 1. O sinal de menos aqui, que não pode esquecer, fica menos 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. Então, é só colocar menos 0,1, unidade de joules. Esse é o trabalho da nossa força elástica e da alternativa A. E perceba que ele quer o módulo, ou seja, está vendo que deu negativo, é óbvio? Você quer aumentar a deformação, estava de zero para lá, a força elástica quer te atrapalhar. Você quer puxar, ela quer fazer voltar, não quer deixar você puxar. Então, é óbvio que deu negativo, mas como ele quer o módulo, ou seja, o módulo está nem aí para sinal. Então, o módulo é 0,1, beleza? Isso dá a alternativa A de amor, beleza? Letra A. Espero que você tenha visto que quando você erra questões que envolvam trabalho da força elástica, a culpa nunca foi sua, belezinha? Essa é a verdadeira fórmula que vale para todos os casos. Então, eu fico por aqui. No próximo vídeo, a gente já vai falar de conservação de energia, energia mecânica, etc. E vai fazer exercícios da Unifesp. Beleza? Eu já fiz exercícios da Unesp e da Unicamp. Se você quer ver exercícios assim, beleza? Vou botar aqui na tela final. Clica lá, que é muito legal. E no meio da tela final tem o botão de inscreva-se. Aperta lá, que ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. Então, eu fico por aqui. É nóis! Se inscreve no canal, hein! E aí 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 E aí